Olá pessoal, estou chegando agora e a finalidade do meu vídeo nesse momento é compartilhar com vocês alguns equipamentos usados como armas não letais contra a população atualmente como uma política pública de segurança pública no estado do Rio de Janeiro. Então eu quero compartilhar esses equipamentos e essa forma de agir por parte da instituição que diante da Constituição Federal é declarado que representa uma proteção à nossa integridade física. Vocês estão vendo isso aqui foi a arma que foi utilizada hoje contra as pessoas que estiveram no movimento, no evento do Maracanã onde haviam pessoas que não concordam com a demolição da escola Friedrich que é uma escola modelo e que por interesses, sabe-se lá a preço de que o governo do estado quer demolir para privilegiar interesses econômicos de empresários no estado do Rio de Janeiro como nós fazemos parte desse grupo que não tem qualquer vínculo está aqui Granada está aqui para vocês, compartilhando com vocês sendo que a própria polícia, ela recolheu as demais cápsulas tentando subtrair equipamentos que foram utilizados durante a operação aonde estava sob a supervisão do major o comando estava sob a ordem do major Vinicius da Polícia Militar tropa de choque do qual nós não podemos desvincular essa informação é uma informação que não pode ser oculta porque eles estão em uma atividade que é voltada para a população mas nós fizemos questão de trazer aqui que às vezes uma imagem fala mais do que algumas palavras eu sou Luísa Maranhão e manifesto o meu repúdio essa política econômica capitalista que usa a vida humana que subtrai a vida humana em prol do mercado de capitais e defendo sim a permanência da escola Friedrich Reich como uma escola modelo e que deve servir de exemplo para a sociedade com profissionais tão brilhantes e alunos também portanto queremos defender sim o interesse público do patrimônio do nosso Estado não há crime nenhum nesse sentido portanto nosso repúdio também a atuação da Polícia Militar que foi extremamente truculenta e violou os direitos das garantias fundamentais voltadas ao indivíduo ao cidadão comum meu nome é Luísa Maranhão eu falo do Rio de Janeiro dentro que nós não é troca